Vocês estão curtindo o Terror de Espírito Santo? Alô Tijulo, 20 minutinhos, parte 2 Mais ritmados de Colatina daquele jeitão, hein? Vamos de pouco papo e muita música, vambora! Agora vai começar Eu, Cureu, eu, Cureu Eu, 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 Cureu, eu, eu, Cureu Eu, 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 Cureu, Cureu 20 minutinhos Isso, é DJ Cureu DJ Cureu O hitmaker de Colatina Bora, 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 bora Marcou pro Cureu, é bapho Oi, toma, beijo do Cureu Para, 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 para Ela pensa nem me no trabalho Ela sonha comigo,ydou Ela tenta tirar, mas não eu saio Viciou no leitinho, begins Quando eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o pretão Tapa no rosto e sulquino a costela Assefado gostoso do sexo Quando eu tô na boca e na mente dela Quero ver eu esquecer o pretão Tanto no rosto, sou quem não gostou, ela safado gostou de você Olha ele, olha ele, quero ver, se curou, é o parceiro, o moleque é bica É o ritmo em queda cidade O churão volta pra ela, eu sempre falo As boiadeiras não dão pra encarar, as boiadeiras não dão pra encarar Bota o pincar, a chapa, o caramba, batom vermelho, os pés não chegar As boiadeiras não dão pra encarar, as boiadeiras não dão pra encarar Bota o pincar, a chapa, o caramba, batom vermelho, os pés não chegar Nossa embaçada, na galopada, nem oito segundos que eu não aguento quando é sentada Nossa embaçada, na galopada, nem oito segundos que eu não aguento quando é sentada Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Que eu vou te mandar Se prepara Quando aproximar É só uma em casa, mas eu não vim pra ficar Só uma em casa pra dizer pra circular Se prepara 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 Moleque ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos Eu já sofri por amor Mas não sofro mais, agora o tu é tu Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pisa lá no corpo do pai Pode te te dizer na minha cama Joga essa roupa na minha direção, pira Sabe que é certo tu voltar com as pernas, pira E no outro dia liga e fala que me ama Pode te te dizer na minha cama Joga essa roupa na minha direção, pira Sabe que é certo tu voltar de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Pode te te dizer na minha cama Joga essa roupa na minha direção, pira Sabe que é certo tu voltar de pé na taba E no outro dia ele fala que me anda Vai, vai, vai A realidade da mulherada é essa aqui, ó Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Ai gente, mano que eu cheguei em Coreia, eu ainda não vi não, ai Olha que é sinistro, é perco, o seu bicho é dele Vai pegar sim, nem dormir quinhentos, dormir nunca, né Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tu gosta, não gosta? Oi? Tu gosta, não gosta? Eu, oi? Quando eu fico de costa, desço em cima e você gosta Quando eu desço e me acabo, quando eu fico de lito De lado, de lado, de lado De lado, de lado, de lado Eu impenivo e você gosta Que papatão se batal grandão 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 O DJ aqui do baile, faz geral perder a linha Os moleque representam, balançando as barra aqui Os moleque representam, balançando as barra aqui Os moleque representam, balançando as barra aqui No Poplex Balanço na body Balanço na body Ta arritmado esse tambor Hit me Ta arritmado esse tambor Olha o revés Ta arritmado esse tambor Hit me 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 Arritmado esse tambor Olha o revés Joga na minha cara, muito louca, que beleza Já que eu to gostosa, coça linda, que princesa Rebola e delícia, ui! To acesa Eu sou só rainha, mas gosto de sapateza Mostro doido pra seduzir Nem vende papo, não to afim Nem comecei, tu já ta assim Escreve o cap e olha pra mim Nem comecei, tu já ta assim Escreve o cap e olha pra mim Já que ta bonito, fui e vou até o fim Mas cê pode deixar comigo que eu já mando aqui Gostei É? Joga na minha cara, vai Joga, 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 joga Joga na minha mulher DJ Curel O Hit-Maker de Coradia Indecente Seu movimento é envolvente Ela descendo é saliente Bate palma que ela gosta É toda gostosa Só no macete jogando Ela tá te apaixonando Vou receber te acelerar Seu bumbum faz um quadrado Não dá pra sentar Bate palma que ela gosta Bate palma que ela gosta E se ela quer sentar Encosta, 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 encosta Então, 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 então Encosta nas meninas que tá dançando de costas Encosta nas meninas que tá dançando de costas Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás Costa encosta, joga pra trás Costa encosta Sai, decide aí o que você vai fazer Bebê, bebê, só pra me satisfazer Sei que você gosta, toma, o que é que você vai fazer? Ai, 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 vê, vê, só pra buscar desfazer Sei que você gosta, toma, 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 toma Ai, 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 vê, vê, só pra buscar desfazer Sei que você gosta, toma, gosta, toma, gosta, gosta, gosta Ai, 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 decide aí, o que é que você vai fazer? Toma, 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 toma recipe Aí, acusarê,ide aí, o que é que você vai fazer? Todo posturento, na cintura tem a Gloc Cabelo na bala, sempre correndo um blote Sorriso de tragic, sabe que me deixa fraca Lala é o traje de pitibu da quebada Eu gosto mesmo é do pz Eu gosto mesmo é do PC com postura de pitbull Eu gosto mesmo é do PC Com postura de pitbull Eu gosto mesmo é do PC com postura de pitbull Só um risco de tralha sabe que me deixa fraca Lagosão pra gente se ele não se esquece builder quebrar Eu gosto mesmo é do PC com postura de pitbull Mas eu gosto mesmo é do PC, com postura O piti bum Piti bum Piti, piti, piti bum Piti Bum, piti bum Piti bum OooDasوس Voltei, caralho Voltei, caralho Raspão Tila-dil, tila-dil Tira-o Oi, toma, bitch, série gold Tupacakes 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 Oi, oi, oi Maralho, mãe Oi, 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 oi Maralho, mãe DJ Curel O Hitmaker De curatina Elas tão de boca louca Tão querendo se juntar Se prepara, hoje é o dia Vamos se juntar Vamos se juntar Tupacakes 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 Tupacarem Si Tupacarem 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 Nós tá tipo o Neymar, jogador caro e marrotão Nós tá tipo o Neymar, jogador caro e marrotão Todos os braços faz caral, é o 10 da seleção Todos os braços faz caral, Brasil Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo dela Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo dela Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo dela Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo dela É só bala de acaso, só sequência de papo É tipo metralhadora, o que ela faz com o bumbum É só bala de acaso, só sequência de papo Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida E me perguntou por que eu sou assim com ela Por que eu só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proíbeu de apaixonar Só não falou nada sobre tua sentada Teu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sob o tesão e eu só penso em você então Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu p*** vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida O Headmaker de Colatina DJ Curel